Alô, alô, amigas e amigos do canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar, olha só, novidade aqui na careca deste apresentador que vos fala, nesse vídeo dessa sexta-feira são os bonés que a Vanhock confeccionou, esse aqui em tom branco, como vocês podem reparar, olha esse aqui preto, com bordados na frente, com bordado atrás e com bordado do patrocinador, vocês estão pensando o que, mas não é só isso não, tem também caneca, olha eu de Michael Delaney, e aqui o logo do canal, é claro que a gente vai começar a vender esses produtos, vamos sortear também para os integrantes do canal, para os inscritos no canal, desde que a gente consiga chegar a 10.500 inscritos e a 100 membros do clube que financia este espaço, que a gente precisa de financiadores para manter o nosso trabalho de pé, mas também vamos vender, então os interessados e as interessadas podem entrar em contato através do chat, podem entrar em contato através do chat, a gente vai ainda passar o preço do kit, porque logicamente, boné mais caneca é um preço, o boné vai ser outro preço e só a caneca, outro preço também, combinado? Então gente, se liga aí porque o a mil por hora já tem produtos à venda, é isso aí, bonés, canecas e certamente virão outras novidades para vocês, um oferecimento do nosso patrocinador, a Vanhock, agradecer a Letícia, ao Edson Noma, ao Anselmo Branco, a todo mundo que está nos ajudando a tentar manter esse projeto de pé, coisa que não é sempre muito das mais fáceis, mas a gente está aí indo em frente apesar de tudo. Muito bem, e estamos de volta com uma série que ficou aí por sugestão do Fred Sabino, que agora vai ser uma figura também bastante presente aqui no canal, mas essa série estava afastada do a mil por hora durante alguns meses. E voltamos em grande estilo e voltamos com a miniatura do Boina, lá de Blumenau, de Santa Catarina, um André Luiz Bonomini. Acho que eu falei seu sobrenome certinho, hein, Boina? Se eu tiver falado errado, puxa minha orelha. Nessa volta da série Minis com História, trazemos a Ferrari 310B, F310B, o carro do polêmico, o campeonato de 1997, com o que Michael Schumacher e Eddie Irvine disputaram aquela temporada. Como a própria sigla fala, ela é uma versão da F310, só que muito melhorada. O carro de 96 F310B é o início da reconstrução da Ferrari rumo às vitórias. Também marcou a transição da mudança de regulamento, parte da transição da mudança de regulamento que já tinha começado em 1995, quando a cilindrada dos motores foi diminuída para 3 litros, mas a Ferrari ainda conservava características semelhantes às da 412 de 1994. E a F310 tinha um Q de F92A, que foi um carro fracassado, tinha as sidepods bem pronunciadas, era um carro muito ruim e mesmo assim com ele, o Michael Schumacher conquistou as suas primeiras três vitórias pela marca italiana. Em 97, o trio de engenheiros formado por John Barnard, que ainda era o diretor técnico antes de se despedir, e ir para a Aeros, Rory Birney, que tinha sido levado para a Ferrari da Benetton, por sugestão do Michael Schumacher e o aerodinamicista William Tuitt, eles trabalharam num conceito de carro que emulava, perdão, que emulava em alguns aspectos a Williams FW18 de 1996, emulava a Benetton B196, e era um conceito que o Birney conhecia muito bem, porque foi uma base que ele trabalhou durante muito tempo, que ele pegou do John Barnard, é bom que se diga, o carro com bico alto, e também a sessão traseira era uma herança da 412 T2, que era o que havia de melhor naquele carro. E apesar de tudo, a Ferrari 310B não foi um grande carro ao longo do campeonato, e só venceu corridas, e só chegou onde chegou, ao vice-campeonato por pontos, mas que depois foi caçado no tribunal por conta da sacanagem do Schumacher em realizando a fronteira contra o Jacques Villeneuve, porque era o Michael Schumacher que estava guiando aquele carro. O Schumacher venceu cinco provas na temporada de 97, ganhou o GP de Mônaco de baixo de chuva, na corrida com o Rubinho termina em segundo, vence o GP do Canadá interrompido pela fratura e pelo acidente do Olivier Panisse, ganhou na França e Manicur, ganhou na Bélgica, o que era lugar comum. O Schumacher venceu quatro vezes seguidas na Bélgica, sendo que em 94 a vitória foi caçada por uma irregularidade técnica, mas ele ganhou 9,5, vindo de 16º, ganhou em 9,5 com carro ruim e venceu em 97. E venceu o GP do Japão, outra das muitas corridas polêmicas daquele campeonato, porque o Jacques Villeneuve, que tinha uma suspensão sursis, foi desclassificado. Tinha sido acho que sexto colocado na ocasião e perdeu o ponto do sexto lugar naquela prova. Depois veio o Rerezela Fronteira, o GP da Europa e o resto da história todo mundo conhece. Mas longe de ser um carro vencedor, a 310B, ela começa a dar os primeiros passos da Ferrari rumo ao que ela construiu até 2000, quando veio a F2000, e aí sim Mirkel Schumacher conquistou o seu primeiro título mundial por Maranello. Também contribuiu muito para que a Ferrari fosse inferior à concorrência em alguns aspectos o fato de ela usar a pneu Godia. Ah, mas a Williams também usava, Rodrigo. É, mas a McLaren tinha o pneu Bridgestone e era competitivo em vários traçados. Até a Prost, que tinha herdado a Ligier, andava bem em algumas pistas. O Olivier Panis fez provas monstruosas naquele campeonato. Não digo que fosse diferente a temporada, porque o Schumacher era um cara que tirava coelhos da Catola. E porque a Ferrari tinha a Rory B, um dos grandes engenheiros da história da Fórmula 1. Porque ainda tinha a John Barnard destilando talento. Mas ainda estava acontecendo a reconstrução da Ferrari, que se inicia na chegada do Napoleão, que é o Jean Todt, no meio do campeonato de 93. E lá naquele ano, a Ferrari estava muito mal e ela começa a dar passos e vai melhorando. Depois, com Berger e Alessi, vem algumas escassas vitórias, acho que três no máximo. E aí, quando saem os dois e entram Schumacher e Irvine, e aliás, muita gente especulava que na vaga do Irvine pudesse ser o Rubinho, o que só aconteceu para a temporada de 2000, a partir daí a Ferrari começa uma nova história. Aí vem Ross Brown, vem o Rory Birney, vem Tom Basis, vários outros, outras figuras importantes na história da casa de Maranello. E foi sob essa gestão gringa, porque com sul-africano, um francês, um britânico, mais um alemão guiando, a Ferrari voltou ao CG de glória. A miniatura que vocês viram nesse vídeo da Minis com História é da marca Burago, que é uma tradicionalíssima marca italiana. O André Bonomini, o Boina, grande Boina, fez questão de mandar aqui para o canal, mandou em março do ano passado. Eu estou em falta com o Boina, estava em falta com ele, estava em falta com quem gosta de miniatura, mas agora não vamos faltar mais. Então, usem o e-mail a milporah.gmail.com e mandem suas colaborações. Olhem na playlist Minis com História, os carros que nós já mostramos aqui e vamos falar de tudo. Pode trazer slot car, pode trazer papercraft, miniatura, seja matchbox, seja burago, escala 1x18, 1x24, 1x43, o que vocês quiserem. Pintem o diabo com carros de competição aqui no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. O Boina, a gente teve uma resenha, inclusive com o Milton Rubinho, que eu chamo de fio, e o Milton me chama de tio, no programa do Vicente, da Rádio Charrua. O Boina até lembrou disso no e-mail que ele mandou. E essa, anos 90, foi uma época em que a gente ainda resenhava Fórmula 1 em bares, resenhava Fórmula 1 nas esquinas, porque ainda era assunto. Tudo bem que não tinha mais o Ayrton Senna, mas ainda era assunto. É uma pena que a Fórmula 1 e o automobilismo como um todo tenha se tornado cada vez mais um esporte de nicho. Mas tudo bem, pelo menos a gente tenta fazer o nosso trabalho de forma honesta, de forma didática. Esse carro, como vocês viram aí, não foi capaz de ganhar o Campeonato Mundial de Pilotos com o Michael Schumacher, não deu a Ferrari o título mundial de construtores, mas foi o primeiro passo da marca italiana a um domínio que ela teve durante os cinco anos seguidos de títulos do Michael Schumacher, que acabaria por superar, primeiro por igualar e depois por superar a marca de Romano Alfangio, que até 2002 era o único pentacampeão. Depois Schumacher tornou-se pentacampeão junto ao piloto argentino, depois X em 2003, Epto em 2004 e só vimos em 2021, em 2020, perdão, essa marca ser igualada pelo Lewis Hamilton, que também chegou a sete títulos mundiais. Espero que vocês tenham gostado do retorno da série Minis com História aqui no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. A gente volta na próxima sexta-feira com mais outro. Então, gente, amilporh.com. Vambora, porque agora a gente não quer parar mais não, tá bom? Um abraço, até a próxima, bom final de semana a todos e fiquem bem. Não deixem de escolher preto ou branco os seus bonés e também a sua canequinha do A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, tá certo? Um abraço, tchau, tchau!